27 anos de estrada, mais de 6 milhões de discos vendidos e agora os Titãs estão de volta. Titãs, a maior banda do Brasil, lança o seu novo álbum, Sacos Plásticos. São 14 músicas inéditas, incluindo o sucesso Antes de Você. Titãs, Sacos Plásticos, mais um lançamento universal e Arsenal Music. Tchau, tchau.